Nenhum doce, nenhuma comida estraga a alimentação de vocês E vocês não vão estragar a alimentação de vocês comendo doce, farofa ou qualquer outra coisa tipo panetone natal Nenhum doce Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Laura Hoffmeister Eu sou nutricionista e trabalho com o comportamento alimentar Ajudando as pessoas a terem uma relação mais tranquila com a comida e com o corpo Especialmente através do comer intuitivo, que é uma abordagem sem dieta É uma abordagem que nos ajuda a encontrar uma alimentação equilibrada, nutritiva, saudável Mas também que seja muito prazerosa, que seja tranquila e sustentável ao longo prazo Porque ela justamente não tem restrição A gente não tem que cortar as coisas que a gente gosta de comer A gente não tem que passar fome A gente não tem que ficar olhando o relógio o tempo inteiro pra ver que horas pode comer Não tem que contar calorias Então é uma alimentação muito mais voltada pra perceber o que o corpo tá pedindo, tá precisando, tá querendo E o que vai nos fazer bem, o que vai fazer sentido pra gente Tanto no curto prazo quanto no longo prazo Mas eu falo bastante sobre isso em vários outros vídeos do canal Onde eu explico todos os princípios do comer intuitivo O objetivo desse vídeo é mostrar pra vocês um pouco das preparações de Natal por aqui Afinal de contas hoje é dia 23 de dezembro, um dia antes da véspera de Natal E é um vídeo totalmente espontâneo, eu não imaginava que eu ia gravar esse vídeo Mas eu vou começar a preparar uma das sobremesas do Natal Achei que seria legal vocês me acompanharem enquanto eu preparo essa receita Que é uma receita tradicional, uma receita com açúcar, com leite, chocolate, tudo que tem direito Pra que a gente desmistifique e desconstrua essas ideias De que uma alimentação saudável e equilibrada tem que ter tudo 100% nutritivo Desmistificar um pouco essa ideia de que a dica do nutricionista pro Natal é fazer tudo fit Pelo menos não é a minha dica como nutricionista Se a pessoa quiser fazer uma receita alternativa, fit, nutritiva, com substitutos Uma receita inclusa pra quem tem intolerância A pessoa pode fazer o que quiser, eu não sou contra absolutamente nada Eu não acho errado nenhum tipo de comida Eu acho que a gente tem que encontrar a que mais faz sentido pra gente Seja ela uma tradicional, uma adaptada O que fizer sentido pra gente, pra nossa família O que for nos trazer prazer, o que for Simplesmente algo que nos dê prazer em fazer, em comer, em servir Então não tem ceia errada, não tem ceia certa E assim, se vocês forem escolher uma ceia tradicional, uma sobremesa tradicional Assim como eu, saibam que isso não vai estragar a alimentação de ninguém Não é uma refeição nem um dia e nem um alimento que estraga a nossa alimentação Nenhum alimento estraga a nossa alimentação Então não se preocupem, não sintam culpa Eu sei que é mais fácil falar do que fazer Mas entendam que a alimentação de vocês não vai estar estragada Todo o esforço de vocês pra ter uma alimentação saudável, uma vida saudável Não vai por água abaixo com essa ceia, com esse fim de semana, com essa data especial Então comam com tranquilidade, com paz, com muito prazer e sem culpa Certo? Então vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia Um pouco dessa receita Não vai ser um vlog completo Porque afinal de contas já aconteceu um monte de coisa no dia que eu não filmei E certamente tem várias coisas que eu não vou conseguir filmar Porque afinal de ano a gente tem mil voltinhas pra dar Mas vou mostrar pra vocês o que eu posso E espero que vocês curtam E espero que vocês tenham um ótimo Natal Ainda pela manhã eu fiz uma fornada da minha granola caseira Que já tem vídeo aqui no canal mostrando passo a passo a receita certinho Essa granola é deliciosa, muito fácil de fazer Super nutritiva e boa pra guardar sempre que tem em casa Nesse dia eu tava com muita vontade de comer com um pouco de iogurte grego E frutas vermelhas Nesse caso era blueberry, mirtilo Meu amor Muitous Muitos Muitos Depois a gente passou amanhã organizando a viagem que a gente vai fazer de férias Que inclusive vocês vão poder acompanhar toda aqui no canal E na sequência a gente almoçou o que já tinha pronto na geladeira Então alguns vegetais, arroz, um frango com molho cremoso E aquele carreteiro de churrasco que o Luciano faz com as carnes que sobram do churrasco E inclusive já tem a receita desse carreteiro aqui no canal É só clicar no linkzinho que eu deixei aqui pra vocês A gente vai começar a receita adicionando o leite em uma panela Mas reserva um pouquinho do leite pra misturar já com o amido E dissolver esse amido antes de juntar no leite Aí a gente vai adicionar as caixas de leite condensado E depois as de creme de leite Ligar o fogo num fogo médio, baixo E começar a mexer E aí é mexer, mexer, mexer constantemente Até o creme engrossar Esse negócio demora um pouquinho Então não se esqueçam de se hidratar enquanto vocês cozinham E fiquem sempre com uma garrafinha de água do lado de vocês Agora que o creme tá pronto E enquanto ele ainda tá bem quente A gente vai separar esse creme neutro em duas tigelas Metade aqui, metade aqui E é aí que a gente vai saborizar esses cremes Em uma das metades a gente vai colocar o chocolate preto E o cacau E na outra a gente vai fazer o creme de chocolate branco Com um pouquinho de baunilha Então eu vou separar os dois O creme pela metade Vou saborizar enquanto ele ainda estiver quente Porque esse calor é o que vai derreter o chocolate Então a gente não precisa aquecer o chocolate mais Ele vai simplesmente derreter com o calor do creme Aí depois que esses cremes estiverem prontos e saborizados A gente vai colocar um papel filme Na superfície Pra evitar de formar aquela película Que forma quando a gente usa amido de milho E aí a gente vai deixar esfriar Pra depois montar a sobremesa Mas basicamente é isso É por isso que uma sobremesa é tão fácil A gente junta os ingredientes Fica mexendo no fogo Separa o creme Saboriza Deixa esfriar Monta Tá pronto Pro creme preto a gente vai começar com chocolate em pó Esse aqui é um chocolate 70% E eu vou pegar um pouco do creme Colocar aqui e misturar Pra facilitar na hora de misturar tudo junto Tô com os que eu tô fazendo Pra tentar mostrar Além disso Vou colocar Alpino Nesse aqui E galac Nesse aqui Seria mais ou menos 100 gramas em cada um Mas essa barra tem 85 gramas E essa aqui Tem 80 Então vai ser mais ou menos isso Então vai ser mais ou menos isso Agora que os cremes estão bem misturados Homogêneos Eu vou colocar esse papel filme por cima Junto a superfície Pra que não forme aquela película Que normalmente forma Quando a gente tem um preparo com a mesma E agora eu vou levar Esses cremes Pra geladeira Pra que eles resfriem Pra depois a gente fazer a montagem Enquanto os cremes esfriam Eu coloquei roupa de academia Porque acho que eu talvez vá na academia Pra dar uma corrida Pra fazer alguma coisinha leve Só pra me movimentar Tô sentindo a vontade de me movimentar E tô comendo também Um pouquinho mais de Iogurte com mirtilo E a minha granola caseira Que é simplesmente maravilhoso É um lanche muito refrescante Pro verão É completo Nutritivo Delicioso Então acho que não Não tem por que não repetir Se a gente gosta, né? Tchau Exercício feito, não foi muito tempo, mas foi intenso, foi bom, consegui me movimentar, suar, me sentir me exercitando, sabe? Me vestindo o corpo, então já conta, já faz toda a diferença Mudança de planos, não deu tempo de terminar a sobremesa, de fazer a parte de montagem agora Porque depois da academia a gente acabou tendo que ir para o mercado, depois passar no shopping Dessas mil voltas de última hora, dessas festas de fim de ano E agora eu já estou indo atrasada para uma confraternização com as minhas amigas Então realmente não deu para fazer a montagem agora, mas não tem nenhum problema, dá para fazer amanhã de manhã E claro, mostro para vocês como é que faz, inclusive vocês podem ver como essa sobremesa é fácil de montar Então vou para a confraternização com as minhas amigas agora e aí amanhã a gente termina a montagem Música 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 Oi pessoal, bom dia, agora já é o dia seguinte e eu vou montar a nossa sobremesa Que é muito simples, a gente simplesmente vai intercalar os cremes E entre eles eu vou colocar umas camadas de bolachinha maria ou biscoito maria, maisena, como quiser E para poder ficar tipo um pavê E no final eu vou decorar com merenguinhos e cerejinhas para ficar natalino Vamos lá Ah, tem que tirar o papel filme antes, né? Música 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 Então é isso pessoal, essa é a nossa sobremesa natalina finalizada Acho que vai estar boa, não consigo imaginar dando errado E ela é muito fácil de fazer Então mesmo quem não tem dotes culinários, que nunca fez receita Acho que é difícil errar E acho que é difícil alguém que não goste desse tipo de... Para que tenha um visitante Ai, vem aqui, dá um beijo na mamãe Ai, meu amor, meu amor, meu amor Ai, que coisa gostosa Ai, esse aqui é o espírito natalino Sério Gostoso Eu acho impossível que alguém não goste Quer dizer, eu acho difícil que alguém não goste E se vocês quiserem Acho que estou um pouco apertado de tempo para fazer para o natal Mas vocês ainda podem fazer para o ano novo É só tirar, talvez as cerejas Não sei se como cereja no ano novo Mas é uma receita muito versátil Vocês podem fazer sempre Espero que vocês gostem, que vocês curtam Lembrando que vocês sempre podem comer Esse doce, qualquer doce Com tranquilidade Com muito prazer E sem culpa Culpa não entra Não é ingrediente Em nenhuma receita que a gente faça E o mais importante é comer com atenção É comer com prazer Comer com consciência E curte bastante esse momento Sem precisar achar que está estragando a alimentação Tá bom? Nenhum doce, nenhuma comida Estraga a alimentação de vocês E vocês não vão estragar a alimentação de vocês Comendo doce, farofa Ou qualquer outra coisa Tipo panetone no natal Certo? É só depois voltar para a alimentação normal E comer sempre com atenção Sempre com consciência Sempre com prazer E nunca com culpa Combinado? Beijo E até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto